Oi lindonas, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma receitinha que vai deixar o seu cabelo mais liso, alinhado, hidratado e muito brilhoso. Mas antes de irmos ao vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrita, pra você não perder nadinha do que eu postar. E também me acompanha lá no Instagram pra você ficar por dentro de tudo que está rolando por aqui. Vamos precisar de uma máscara capilar. Adicione na sua máscara uma colher de glicerina, ela mantém a hidratação por mais tempo. Adicione também uma colher de óleo, ele vai ajudar a diminuir o frizz e vai dar brilho aos fios. Adicione também a babosa, ela hidrata e deixa os fios mais encorpado e bem hidratado. Adicione também uma colher de amido de milho, ele deixa os fios bem alinhadinho. Agora é só misturar bem até ficar numa consistência bem homogênea. E como que você vai fazer a aplicação? Com os cabelos lavados, apenas com shampoo, aplique comprimento e ponta, sempre luvando bem. Deixa agir por 20 minutos, depois enxágue e condicione e finalize como desejar. Se inscreva no canal. Essa receitinha você pode repetir duas vezes por semana. Ela se encaixa na etapa de hidratação. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Então se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrita. Pra você não perder nadinha do que eu postar. Mega beijo a todas vocês e até o próximo vídeo. Tchau!